Muito boa tarde aqui, Dani Garopaba SC Notícias. Garopaba com esse final de tarde aí maravilhoso, com uma temperatura em 23 graus. O vento é do quadrante norte neste momento aí com 24 km horários. A previsão para amanhã, quarta-feira, quinta e sexta é de alerta laranja. Para chuvas, vai chover bastante nesses três dias, é a previsão neste momento. É claro que a gente vai ficar acompanhando e vamos trazer para vocês, mas estamos em alerta laranja a partir de amanhã, quarta, quinta e sexta-feira. Hoje um dia tranquilo em Garopaba, como tem vento, o vento em 24 km, as pessoas não saíram e a galera não saiu para caminhar na praia. Tá certo? A gente vai ficando por aqui.